Então você que tem dívidas de impostos com o governo do estado, o programa de refinanciamento dos impostos estaduais está quase acabando o prazo, vai até agora, ao final do mês, a repórter Gorete Santos volta a conversar com a gente ao vivo e tem as informações, Gorete, dessa vez não vai ter mais um prazo prorrogado não, né? Nádia, inicialmente, pelo menos por enquanto, até este momento, não deve haver prorrogação. São mais só três dias que os contribuintes que têm dívidas antigas, ou seja, até dezembro de 2015, com o estado tem para renegociar essas dívidas. Até o momento foram feitas mais de 50 milhões de reais, foram renegociados nesse programa que segue desde o mês de junho. A gente conversa agora com a Graça Moreira, ela que é diretora de administração tributária aqui da Secretaria da Fazenda e traz os detalhes para a gente acerca desse programa, que foi prorrogado por mais um mês, está afindando agora no dia 29. Quem ainda não negociou, o que deve fazer para se regularizar? Bom dia. Bom dia. Estamos acabando a prorrogação, o prazo da prorrogação acaba na sexta-feira. Quem ainda não procurou a Cefaz deve procurar uma agência, qualquer agência de atendimento da Cefaz, para que possa prorrogar, fazer o parcelamento ou pagamento à vista dos seus débitos com anistia, com desconto de juros e multas que está previsto na lei. É importante ressaltar que é muito difícil que seja prorrogado. O mês passado nós tivemos muitos problemas, especialmente com o IPVA. No último dia a procura foi muito, muito grande. Nós não tivemos capacidade para atender. Em razão disso, tivemos que fazer a prorrogação, mas não existe essa intenção novamente. Nós alertamos que a capacidade de atendimento da Cefaz é limitada. Então, recomendamos que procurem as agências nesses últimos três dias, para que não haja problemas como nós tivemos no final do mês de junho. Além do IPVA, que outros impostos estão inseridos nesse programa de renegociação? O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, o ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão de Bens, Causa Mortes e Doação, e também as taxas de licenciamento do DETRAN podem ser renegociadas com parcelamento e com desconto de juros e multa também. Quero agradecer então a Graça Moreira pelas informações. Portanto, você que ainda não negociou os débitos, só tem mais três dias de prazo para pagamento à vista. Esse desconto é de 100% sobre multas e juros. Nádia? Olha só Tchau.